Meu nome é José Francisco, eu sou estudante do terceiro ano de Publicidade e Propaganda da PUC Campinas e eu posso dizer que a universidade abriu a primeira porta para o mercado de trabalho. Eu sou estagiário no departamento de comunicação social da própria universidade, onde eu trabalho na área de criação e desenvolvo peças de comunicação interna e externa. E eu tenho certeza que tanto essa primeira oportunidade de estágio quanto a própria universidade vão continuar abrindo as portas do mercado de trabalho para mim. Legenda por Sônia Ruberti